O porquê de estar sem internet, gente? O poste caiu. Olha só isso. Meu Deus do céu. Que perigo. Eu não sei o que aconteceu. Nossa, eu tô vendo que o poste caiu. Quer dizer, esses dias eu passei por ali, ele já tava bem viradinho, né? Aí, o Luiz tá sem internet. Olha só. Bom dia. Uhum, né? Eu não sei o que foi isso. Esse foi ontem à noite. Ficou sem internet ontem umas oito horas. Então, provavelmente... Olha que perigo. Meu Deus do céu. Então, é isso, né?